Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Luto News. No vídeo de hoje temos uma triste notícia, mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! Infelizmente, nas últimas horas, uma artista completa do meio da música, com imenso talento, acabou falecendo. De acordo com divulgações, a querida artista estava há anos lutando contra uma difícil doença, que muitas vezes não se consegue a cura. Porém, não foi informada qual era a enfermidade que ela estava enfrentando. Trata-se da cantora de 79 anos, Cristiane McVay, muito conhecida no meio sertanejo Caltrin. A querida artista também era uma famosa tecladista. A artista, além de ter esses dois grandes talentos, ainda fez composições que explodiram nas paradas de sucesso no seu país. Que Deus possa confortar todos os seus familiares, amigos e fãs. Descanse em paz. Cristiane McVay